Jordana tinha um bom emprego em uma agência de comunicação empresarial, só que não fazia mais sentido para ela. Foi um excesso de atividades e até mesmo um descontentamento pessoal de como eu estava entregando e tendo resultado, como o meu resultado estava sendo medido, a minha entrega profissional, que me fez querer sair desse universo de 8 às 18 para empreender, que na verdade acaba trabalhando mais. Mas, de certa forma, a liberdade de você poder escolher os seus horários, eu sou uma pessoa que tem muito mais disposição à noite, então eu consigo render muito mais do que pela manhã. Então isso também acaba que eu consigo trabalhar de uma forma mais dinâmica e também, de certa forma, atingir as pessoas que eu quero, gerar mais valor, qualidade de vida e ser mais valorizada por isso também. Não foi fácil fazer a transição, mas ela encontrou um jeito de aliar a profissão de relações públicas com qualidade de vida e trabalhando por conta própria. Eu trabalho com assessoria, fazendo assessoria das redes sociais, ajudando eles a fazer a comunicação nas redes sociais e também com mentorias de posicionamento de marca. O exemplo da Jordana reforça os dados divulgados por um instituto de pesquisa que realizou um estudo em 17 países e entrevistou 33 mil trabalhadores. Nesse resultado, os brasileiros aparecem como os que mais têm vontade de mudar de emprego ou empreender, quatro a cada cinco. Amanda é psicóloga organizacional e observa que a pandemia trouxe essa necessidade de mudança profissional para muita gente mesmo. Eu acredito que a pandemia potencializou nas pessoas o desejo de, muitas vezes, serem as donas das próprias carreiras e de, muitas vezes, não viverem dentro de empresas que tenham estruturas hierárquicas muito rígidas, poucas condições de crescimento ou até mesmo trabalhar com horários pré-determinados, a pessoa poder ter flexibilidade. E também, eu acho que as pessoas estão avaliando melhor, será que vale a pena eu me dedicar numa empresa que não me oferece boas condições de saúde mental? Mas ela alerta, quem tem esse desejo precisa se preparar. Não deve buscar um novo mercado sem ter noção de onde está entrando ou com base em esperanças superficiais. Quem serão os seus possíveis parceiros? Como vai ser o seu relacionamento com o seu cliente? Como vai ser feita a captação, os canais desse relacionamento? Quais os custos envolvidos para o meu novo negócio? O que eu vou ter de receita? Então, a gente precisa programar, planejar para que essa tomada de decisão seja mais assertiva. A Jordana hoje tem diversos médicos, dentistas e outros profissionais liberais na cartela de clientes. Ajuda eles a venderem a imagem de forma atrativa. E ela não precisa bater ponto e nem de escritório fechado para isso. A liberdade, tanto de horário quanto até mesmo geográfica. Eu consigo trabalhar do meu computador de qualquer lugar que eu estiver, até mesmo em outro estado. O tempo de qualidade com as pessoas que eu amo, para mim também é muito importante isso. E por consequência também, de certa forma, escolher com quem eu posso trabalhar.